Eu falava sobre acidentes em São Paulo, o motorista bateu no poste, mas foi uma batida tão violenta que o poste ficou destruído e a região ficou sem energia elétrica. Letícia Miyamoto vai trazer as informações, inclusive, sobre a abordagem que aconteceu ali, né Letícia? William, ainda há um mistério por trás deste acidente, já respondendo também a sua pergunta sobre a energia elétrica. A Enel está aqui no local e deve demorar cerca de duas horas para fazer o restabelecimento total do serviço de energia elétrica por aqui, viu? Então, os moradores aqui do Cambuci, na zona sul da capital paulista, sofrem com a falta de energia. Chachá mostra pra gente este veículo, né, que é uma caminhonete que acabou perdendo o controle, de acordo com informações da Polícia Civil, e acabou atingindo este poste que é de fornecimento de energia elétrica da Enel, né? As informações, William, é que o motorista deste vínculo apresentava sinais de embriaguez no momento em que bateu aqui, no momento do acidente. E a informação também muito importante é que moradores aqui da região registraram o momento em que os agentes da Polícia Militar que atenderam a essa ocorrência deram um golpe de mata-leão neste motorista. Na reportagem do Marcos Guimarães, a gente tem mais detalhes deste caso. Vamos acompanhar. Madrugada fria, apenas 13 graus. Nós estamos no Cambuci e por aqui os moradores nem podem tomar um banhozinho quente porque não tem energia. Vou pedir ao Flavinho, nosso cinegrafista, para desligar a luz da nossa câmera. Olha só, é isso que os moradores enxergam por aqui. Absolutamente nada, tudo escuro. Vamos ligar a luz novamente. Mas por que desse breu todo? Por que dessa escuridão? A polícia está aqui e a gente já vai contar para vocês. Porque logo aqui em frente, a gente observa uma caminhonete que coligiu em um poste. De acordo com testemunhas, o motorista estava em alta velocidade. Ele veio aqui por essa rua e atingiu o poste. Vamos observar agora a situação do veículo. Os airbags foram acionados, mas a frente do carro ficou totalmente retorcida. Olha só, a destruição. O poste não caiu, mas deu uma inclinada e afetou a energia, o abastecimento de energia aqui da região. Portanto, os funcionários, as equipes da companhia de energia já estão por aqui. Olha só, tem dois funcionários aqui avaliando a situação. Eles já viram exatamente o que precisam fazer. Só que eles precisam mexer nessa região, só que o carro, a caminhonete ainda está por aqui aguardando a perícia. Então, só após esse trabalho dos peritos que vão poder reestabelecer a energia aqui na região. Mas e o motorista, o homem que estava dentro do carro? Ele saiu apenas com alguns ferimentos. Algumas testemunhas contaram que ele tentou fugir do local. Os moradores, inclusive, gravaram por celular esse homem tentando sair daqui, mas ele foi contido por policiais. Os policiais precisaram usar força para conter esse motorista. Ele foi levado à delegacia e está prestando depoimento neste momento. Os policiais querem saber o porquê da batida e porquê também ele tentou fugir. Mas o carro está aqui aguardando a perícia. Enquanto isso, os moradores ficam na escuridão. E ainda não foi resolvido o problema da falta de energia. A Letícia Minamoto atualizou. Não tem boletim de ocorrência dessa situação. Ainda foi levado para a delegacia. Nem desse mata-leão. E também não tem registro, segundo as informações e moradores, de tentativa de fuga. E no boletim já tem, não tem registro, nem da tentativa de fuga, nem do mata-leão que acabou sendo dado ali. Comandante Diógenes, Luca. Olha só, o registro vai acontecer de qualquer maneira, tá, Willian Leitia? Por conta dessa imagem. Já aconteceu muitas vezes o delegado fazer um registro e, obviamente, ele não tem acesso a algumas imagens que acabam vindo depois. Ele faz um complemento, não tem problema nenhum. Eu queria só tirar um pouco a questão desse peso, dessa expressão mata-leão. Isso aconteceu por conta da morte do Jorge Floyd, depois da Polícia Militar de São Paulo, falou que ia rever o manual. O manual de defesa pessoal da Polícia Militar, ele nem cita a expressão mata-leão. Ele fala o seguinte, a imobilização deve ser preferencialmente pelos membros inferiores, pelos membros superiores. Preferencialmente, porque o policial faz o que dá para fazer, Willian Leitia. Não tem problema nenhum você fazer uma imobilização chamada mata-leão. Por quê? Porque é igual remédio, na dose certa ele resolve e na dose errada ele te mata. Então, não tem problema nenhum aplicar um golpe naquilo que for possível, nas condições que se apresentam para o policial. Essa é a realidade. Então, vamos tirar o peso dessa questão mata-leão. Eu já cheguei a receber aqui críticas nas redes sociais. Ah, o mata-leão foi proibido, nunca foi proibido o mata-leão. Não foi proibido? Não tem esse esquema de proibição de mata-leão. Fala o manual de forma expressa. Preferencialmente, tenta fazer uma imobilização quando for o caso, usando pelas pernas, pelos braços, pelo tronco, mas quando dá. Quando não dá, Willian, você faz do jeito que é possível fazer. O mata-leão ou a gravata tem alguma diferença dessa expressão? Não, é a mesma coisa. É a imobilização pelo pescoço que tira um pouco daquela energia da pessoa que está sendo contida ali por conta da restrição do ar. Então, você dá aquele golpe aqui na garganta, a pessoa perde um pouco o ar, ela perde um pouco a energia. Isso que é o fundamento do golpe. Pela imagem que ele estava... Existiu uma conversa ali, ele estava conversando. Ele pega pelo braço e leva. De repente, ele pega pelo pescoço ali. A minha percepção é que o policial está convencendo o sujeito que está embriagado que não quer fazer o teste. Se ele não quer fazer o teste, ele é obrigado a levar o sujeito para o distrito policial. É crime de trânsito. Ele está convencendo, me parece que o sujeito faz um movimento para trás ali. E aí o policial usa da energia necessária para conduzi-lo. Eu não vejo problema nenhum nessa cena.